Rádio Unaerp, entrevista. Olá, seja muito bem-vindo à Rádio Unaerp, eu sou Felipe Melo e a partir de agora você confere um papo super legal com o meu convidado do dia. Espero que você esteja preparado, porque vai rolar muitas histórias engraçadas do esporte Ribeirão Pretando e também da noite, é isso. Hoje eu estou recebendo nos estúdios da Rádio Unaerp o grande comentarista esportivo e radialista Schuber Persini, que agora também está dedicando um pouquinho do seu espaço para escrever um livro. Grande abraço, Schuber, seja bem-vindo. Opa, um abraço, Felipe, um abraço a todos, obrigado pelo convite. Estamos aqui para bater aquele papo, descontraído, já que vamos falar de livro, de boteco, de futebol, tem que ser descontraído. Ô Schuber, a primeira pergunta não pode ser diferente. Você que é um radialista há muito tempo, ficou rico trabalhando no rádio. Está de brincadeira, né? Isso aqui é cachaça, cara. O jornalismo hoje é cachaça. E o rádio é uma cachaça, vê que o cara sai, qualquer convite está voltando. E é uma coisa gostosa o rádio, né? É uma identidade muito forte. Quando você começou no rádio, Schuber? Olha, eu comecei lá na minha cidade com 16 anos. Por incrível que pareça, apesar de chamar Schuber, eu apresentava um programa porque o dono da rádio gostava de músicas clássicas. Vozes da primavera, brincadeira, né? Meia hora de músicas clássicas numa rádio AM. Mas foi quando isso? Você começou quando? Foi com quantos anos? Com 15 anos. 15 para 16 anos. Mas você já era decidido que ia fazer rádio? Ou você estava em escolha de uma outra profissão? Não, não. Eu já era garoto, né? Um molecão e tal. E depois já que eu entrei nessa de rádio, de gostar, já participava da imprensa escrita também. Aí fiz um pouco de jornalismo, fui embora de Santa Rita, vim para Ribeirão, fiz cursinho, estudei. Depois fui embora para São Paulo. Enfim, foi uma... Mas sempre ligado ao jornalismo. E um dia eu vim para... Eu vim... Estava em Santa Rita, vim para Ribeirão. Você é de Santa Rita do Passa Quatro. Nasceu lá. Nasci lá, terra do Zequinha de Abreu. Do Salomão Esper, grande locutor da Rádio Bandeirantes. Enfim, aí um dia eu vim para Ribeirão e vim narrar um jogo aí, campeonato da Cana. Chegou. E me contrataram, rapaz. Aí a gente já participou de futebol amador, junto com o Renan Andrade, junto com outros companheiros. Uhum. E depois fui para o profissional. Fiquei aqui na UNAERP, na Rádio Renascença. Renascença e Cultura, o famoso time massa RC, por 10 anos, né? Uhum. Depois eu passei por clube, 79 e tantas outras. Bom, então quantos anos de profissão dá para você contar aí? Ah, São Ribeirão estou 32. 32 em Ribeirão. Quase o dobro da sua idade. Muitas histórias, então, eu acredito que você vai ter para compartilhar com a gente aqui na Rádio NaERP. Mas não quero falar só de esporte, não. Não, não, não. Vamos falar de música, de bar, de boteco, de histórias engraçadas que a gente... É, porque o futebol a gente já sabe muito, né? É. Ou a gente não sabe nada, mas... Todo mundo entende de futebol, você já percebeu? Todo mundo, principalmente de boteco, cara. Boteco, então é isso que a gente quer chegar, porque... Conversa de bar... O que é conversa de bar? Bom, conversa de bar... Aliás, conversa de tudo no bar, né? As grandes canções brasileiras, os grandes compositores do Brasil e as grandes obras aconteceram em boteco. Tipo o quê? Ah, os grandes sambistas. Cartola. Cartola. A Dona Irã Barbosa, o maior boêmio da história da cidade de São Paulo, né? E tantos outros. Aham. Tantos grandes cancioneiros populares. O papo foi de boteco. Você vê aí grandes obras nesse sentido. Uhum. Bom, já falando um pouco da sua profissão, você estava no rádio, hoje em dia você está... Você deixou o rádio no ano passado. O ano passado, fiquei 10 anos na 79, né? No pique do rádio. No pique da 79. Pique da 79. Que foi um grande sucesso, né? Muito, né? Legal. E foi uma experiência muito grande. Hoje sou colaborador do Jornal da Vida. Uhum. Participar de uma coluna que chama Saudade Futebol Clube, que é o resultado do futebol de ontem, né? Uhum. E também participo da imprensa lá da minha cidade ainda. Você trabalhou na prefeitura em Santa Rita? É, eu tive uma passagem lá na assessoria. Assessoria de imprensa e tal. Então você trabalhou no jornalismo como jornalista na imprensa escrita, né? Escrita, falada. Falada. E aquela brincadeira que a gente ia lá participar dos programas de televisão da TV Tati. Também. Na TV. Na TV. Grande TV Tati. Bom, Schuber. A nossa conversa aqui é sobre boteco, tá? Bom, vamos lá. A gente te apresentou, contamos um pouco da sua história. Vou falar também sobre as histórias que você teve com os jogadores nos bastidores da notícia, né? Muitos anos como repórter esportivo. Tem histórias engraçadas. Vamos falar um pouco sobre boteco aqui? Sobre a noite de Ribeirão Preto. Nos últimos anos eu tô sabendo que você tem se dedicado bastante no assunto. Verdade ou mentira? Não, não. A gente participa aí, né? Porque a gente faz a famosa via sacra, né? Papo no bar, papo no outro. Então, e o bar, assim, tem uma identidade. O grande dramaturgo Nelson Rodrigues falou uma frase muito legal. Pelos bares passa todas as almas brasileiras, né? Então, a gente não é diferente. E não tem coisa mais salutar que um bom papo de boteco, cara. Com quem que você já conversou no bar aí? De personalidade, de jogador? De muita gente, cara. Principalmente quando na época eu morei em São Paulo. Muitas pessoas importantes, assim, que estavam no auge. Aqui em Ribeirão, jogador de futebol aqui, a gente ia sempre, né? Os caras gostam da noite? De boteco, de bairro? Olha, gostam. Por que não gostam? Porque torcedor quer saber, assim, ah, jogador baladeiro, botequeiro. Até tem um jogador do Botafogo, na época eu trabalhava até na Rádio Clube, e tinha o Rebs. Rebs ficava na 9 de Júlia. Rei do Macarrão. Os três, não, o Rei da Noite. Rei da Noite. E os três bares da 9 bombavam, na época, que era o Freyrte, o Rebs, e em frente à Rádio Clube, que era o Brenos. O Brenos, são três? Na época era o auge do... Na época o quê? Quando a gente fala isso, que ano? Oitenta? Noventa, né? Noventa. Novento. E tinha um jogador do Botafogo, jogava muito, por final. Quem? Ah, era o Paulo César. Jogava, não o Camargo Suteira, era o... Bom. Nossa, irmão. Mandava, mandava. Ah, era o Botafogo também tava lá, né? Tava lá, tal. Jogava demais. Jogador que veio do futebol carioca, passou por futebol paulista, um grande time. E o Jorge Vieira era o treinador. E eu cheguei no campo pra cobrir o dia a dia do clube, o senhor Jorge falou, Oh, você está bom antes do barco? Tá. E o fulano tava, também tava. E ele bebe? Não, não. Só bebe refrigerante. Só bebia refrigerante mesmo. Pô, mas o que ele fica fazendo lá? Pô, ele gosta da noite. Aí chegou o diretor do Botafogo e falou assim, pô, e você vai escalar o jogador? Se eu jogue, pô, eu quero que ele jogue a bola, eu não quero que ele casa com a minha filha. Mas é isso, né? Se ele tá cuidando do corpo dele, se ele não tá bebendo, se é um prazer pra ele estar à noite, às vezes pra desestressar, pra conversar, jogar a conversa fora. Olha, eu entendo o seguinte, você, cada um na sua profissão e cada um faz o que bem entender, né? Se dentro do campo ele corresponder, ele pode ficar até o dia, a noite inteira dentro do boteco, não é? O Romário era assim, né? E o Romário não bebia, né? As pessoas não sabem essa história, mas o Romário não bebe. O Romário não bebe. É, e tem muita gente que não bebe e gosta da noite. Aham. Bom, o que mais? Hoje em dia, o que você costuma frequentar? Onde você costuma ir? Olha, tem o boteco bom, aquele botecão mesmo, que é muito gostoso. Você gosta de boteco de esquina, é isso? Eu acho legal. Eu acho, principalmente tem boteco, porque você tem que ter uma certa identidade, Felipe. Não adianta você falar, aquele boteco, vai naquele lá que é bom pra caramba, cara. Chega lá não é nada, naquele eu tô bem, você não. É verdade. O bar, você olha, tem que ter uma certa identidade, você e o bar. Às vezes você vai porque você tem uns amigos lá. Vai falar, ó, vai lá que o quibe lá é bom pra dedéu. Você vai lá uma porcaria, eu tô bem, você não gosta. É verdade. Então é uma coisa sem dica. Depois que você vai sentir. Às vezes você tá com um monte, tem hora que a gente não gosta de você mesmo, você vai sozinho, fica bem isolado, né? Hoje eu frequento um bar que só tem rock e tal, eu não converso muito, fica até legal, né? Onde que é? O Américos? O Américos, depois eu vou pro Manés, depois eu gosto de, não pode fazer propaganda aqui? Pode falar. Do Mobiga, depois você vai pro bar da Marlene, você faz uma via sacra do caramba, cara. Bom, nesses bares aí você tá frequentando há um bom tempo já? Ah, sim. Porque é caminho de casa, né? Aliás, tem um bar que se chama caminho de casa. Mas, mas, bar, você tem que ter a certa identidade, você. Né? Não adianta. Mas você encontra, por exemplo, as mesmas pessoas sempre pra bater um papo? Como é que é? Você vai sozinho? Você vai sozinho, eu chego lá e você, ah, eu, fulano, tá aqui todo dia esse horário e tal. Não, questão de horário não é bem assim, você vai, mas, geralmente, o cara que gosta de um certo bar tá todo dia lá. O cara, o botequeiro tá todo dia lá, né? Ele, ele pro canho, final da tarde, ele sai do trabalho, vai lá tirar os estresse do dia a dia e tal. Qual que foi a conversa mais absurda que você já ouviu no bar? Porque tem muita mentira também, né? Não, só. A bar é cultura, né, cara? A bar é cultura. Você, por anotar mesmo, uma vez o cara chegou lá e falou assim, porra, tava eu namorando e tal, eu trabalhava e eu conheci a moça, não faz muito tempo, aí eu cheguei, fui no banheiro, o garçom perguntou, ó, pede pizza de calabresa que ela gosta, cara. Pô, mas como que você sabe? Mano, eu vim com um cara ontem aqui e pediu a mesma coisa. Tem muito disso, né? Mas, geralmente, o bairro, o papo é futebol, política. Muito futebol, né? Muito futebol, o que tem do treinador, é brincadeira. É, o pessoal vai pra assistir os jogos e tal. E muito mais nós, que somos da imprensa esportiva, que tem que ir rotulado aí como repórter esportivo, como jornalista esportivo. Setorista, eles falam, né? Setorista do Botafogo, do Conversar. Então o cara já fala assim, pô, não é verdade? Você às vezes fala, é, né? Mas, e aí vira o futebol. E, geralmente, eu tenho como postura de não comentar, de não entrar na discussão. Quando é ou não é, porque nós que trabalhamos no, eu fui repórter há muito tempo, no bastidores é uma coisa muito sagrada, né? Você sabe de muita coisa de bastidores de bola. E você vai comentar? Ou você passa por mentira, ou o cara começa a questionar também. Você vai ter que dar outra explicação? Então, fica por isso mesmo. Ô, Schubert, você falou um dia que todo mundo tem que fazer três coisas na vida. O que são as três coisas na vida? Eu falei isso? Já falou uma vez. Dá pra, dá pra num tom mais pro rádio, da gente, ou é o que? É plantar uma árvore? É plantar uma árvore, né? Fazer um filho e escrever um livro, é isso? Fazer um filho e escrever um livro. Já escreveu um livro? Já escrevi um livro. Livro sobre o quê? Sobre a política da minha cidade, quanto é a história da minha cidade, a história do Legislativo Santa Ritaense. De Santa Rita, entendeu? Também foi, porque eu não quero repetir a dose, não. Então, você já cumpriu sua meta? Já cumpri, já fiz. A meta de vida? Já, já também. Pode morrer agora que já cumpriu sua meta. Eu já posso embora, já, cara. Tem muita gente que não vai cumprir essa meta. Se é verdade que essas três metas são importantes, às vezes não. Depende do grau de importância que você dá pra isso. Agora tá reunindo todas as histórias que você já viveu no rádio, na noite e tal. Tá separando alguns trechos pro, no futuro, escrever um novo exemplar que você tá usando da sua vida. Eu tô agora, eu como, cronista é coisa de nego vagabundo, né? Cronista? É. Aliás, quando eu morava em São Paulo, eu tinha um dos meus encontros, assim, no Largo do Café, era com o Lourenço de Aferra, um dos grandes cronistas de São Paulo, um cara que tratou muito de São Paulo, as suas crônicas. Aliás, fantástico, né? E ele dizia que escrever crônica era coisa de gente que não queria escrever muito, porque você tem que sintetizar uma crônica pra ser legal. Você não pode esticar porque aí começa a encher o saco, já. Então, você sintetiza, ela fica muito legal. E você tem que ser um bom contista nessa história. E eu escrevi algumas crônicas, assim, ao longo e tal, no dia a dia da imprensa, da minha cidade, algumas coisas que eu guardo. E eu tô fazendo uma coletânea disso. Hum, bacana. Legal. Tem muita história, então. Vai ser lançada no futuro. Mas não tem nome ainda. Mas tem que ser o futuro próximo. Não, tem nome, sim. Tem, como é que é? Como meu pai era alfaiate, vai ser a tesoura e o giz do alfaiate. Ai, ai. Bom, então a gente aguarda, então, mais novidades sobre essas crônicas que você tá separando aí pro futuro também. Outra coisa. Preços, né? A gente tá falando de bares. O que é um preço bacana, assim, pra um bar, por exemplo? Ah, depende do bolso, né? É. Depende do seu bolso. Mas vamos falar assim, ah, hoje, vamos falar pra quem não tem condição, assim, de frequentar os melhores locais, mas sempre quer sair pra algum lugar. Quanto você gasta se você for num bar pra comer uma porçãozinha, tomar o seu... Ah, acima de 50. 50 é o preço. 50 é, assim, daquele bem que você vai pedir um franquista, um negócio assim, bem... Razoável. Razoável e vai beber pouco, né? Tá caro assim, chover? Tá caro a noite, a noite não é fácil, não. Já foi barato, já. Olha, eu sou da época, eu sou da época. Você é mais jovem. Mas eu lembro que uma Coca-Cola, por exemplo, na minha época, quando eu comecei a sair com 17, 18 anos, hoje eu tenho 27, era 1,75, Coca-Cola, cerveja de 600ml, Pilsen, era 3 reais. Hoje, quanto que tá uma cerveja, Schubert? Um pouquinho mais que o preço de uma gasolina, né? Da gasolina tá 4, a gasolina, a cerveja tá 5, sim. Não, é, não. A cerveja de 600ml tá num bar, assim, 9 reais. Então, por isso que o pessoal procura muito os bares de periferia, pra tomar no Caio da Tarde, boteco de esquina e tal. Por quê? Tem um preço mais acessível. Até mesmo as porções são mais acessíveis. Você vai querer comer um gorgonzola lá na casa, no bar do Alto da Cidade, né? Do Alto da Cidade não, de periferia. Mas você pode pedir uma porção que sai bem, muito barato. Mais do que você comer nos lugares aí, badalados. Mas se você, em qualquer bar que a gente frequenta hoje, com 100 reais não dá pra você comer muita coisa não, né? Beber muito. Dá pra beber, dá. Quanto você gasta? Então, eu não consigo fazer essa... Eu costumo ir em locais mais baratos, lugares mais baratos, assim. Então... Pra gastar, assim, 35, 40 reais. Mas você... Mas assim, você tem que ter com uma outra pessoa pra dividir uma porção. Então, mas se você... Sozinho, se você for pedir o negócio, você consegue, né? Você pede... Você ultrapassa o limite de 50 reais. Mesmo porque o chope... Você toma chope... Cerveja, 10, em média, nos lugares bons. Em bares de periferia, sai a 5, 6 reais. Então, você pode tomar umas duas, três e ir embora pra casa, comer o porco. Por falar em chope, a gente vai chegar já nesse assunto, o boom das cervejarias artesanais. Inclusive, Ribeirão Preto tem uma infinidade, né? De cervejas, rótulos de micro cervejarias, né? Que fogem um pouco das grandes marcas como Ambev, Grupo Heineken, enfim, Skincare All. Muitas micro cervejarias instaladas na cidade de Ribeirão Preto. Talvez, eu acho que no estado de São Paulo, seja a cidade que tenha mais rótulos de cervejas artesanais. No estado de São Paulo, Ribeirão Preto. São várias cervejarias aqui. E virou comum aqui em Ribeirão Preto o chope artesanal, né? São muitos rótulos mesmo que a cidade tem, né, Schubert? Olha, eu gosto. Principalmente uma cerveja com bastante núcleo. E uma das minhas preferidas aqui em Ribeirão Preto, com todo respeito às demais, é da Invicta. Invicta. Eu acho que é uma bela cervejaria. São vários rótulos lá. Vários. O que você gosta? É o Pilsen? O que é, não? A 108, é bastante duplo. A 1000, a 108, são as cervejas que eu mais gosto lá. O chope que eu mais gosto são esses. O que tem para a cerveja ser uma cerveja encorpada, boa, diferente dessas cervejas tradicionais? Tradicionais. É, porque as tradicionais hoje, principalmente essas cervejas que... Industrializadas. Não, e outra coisa. Ou ela é fermentada no milho, no arroz, em outras... São cereais não maltados, é isso? Ou não? Ou são cereais maltados? São cereais, mas... Mas a cerveja, para ter a qualidade, assim, no meu paladar bom, no meu pouco entendimento de cerveja, ela tem que ter lupo, cevada, malte. Então, eu acho que aí sim, precisa ser uma cerveja de qualidade, né? Assim, para o meu paladar. Mas para tomar esse tipo de cerveja, tem que desembolsar um pouquinho mais. Ah, sim, é muito mais, né? Muito mais. O chope é muito mais caro, a cerveja é mais cara. Mas é uma qualidade melhor, você toma menos e... Mas é uma coisa saborosa, né? Ribeiro Preto foi a terra do café, né? Aqui foi a terra de muitas coisas, né? De tudo, na Califórnia Brasileira, terra do café. E ganhou o título também de terra do chope, né? A terra da cultura, já foi no passado, né? Capital da cultura. Cultura. E agora, capital do chope, nacional do chope, tem o famoso pinguim, tradicional pinguim, já foi de pinguim, né? Com certeza. Ah, com certeza. Mas, então é uma casa que é... Para turista ou para Ribeirão Pretano também? O Ribeirão Pretano diz que é para turista, né? Então, mas o Ribeirão Pretano não frequenta tanto o pinguim, né? O pinguim vive lotado. Vive, principalmente do centro, né? Ah, e do shopping também. E do shopping também. Ou outra casa que eles tinham no Santa Úrsula, eles acabaram fechando. Fechando. Acabou abrindo a outra cervejaria nacional, que não deu certo e também já fechou. Mas, assim, em geral... E era uma marca também forte em São Paulo. Muito forte, muito forte. Aliás, é forte, né? É tipo o pinguim de São Paulo, né? Fico do Largo de Pinheiros. E eu adorava até, uma das cervejas que eu gostava de tomar lá era a tal de mula. Era um coice, cara, mas era boa. Mas era bom. É um coice na hora de pagar, né? Pagar e assim, em... Forte. Forte. Forte, uma boa dosagem alcoólica, mas é legal. Bom, Schuber, sexta-feira é o dia mundial da felicidade sem motivo. Você tá sabendo? Aliás, sempre foi, né? E no meu programa de rádio, no pique da 79, a sexta-feira eu tocava aquela... Eu sempre falava que era o dia do bico seco, né? Por quê? Pô, sexta-feira, vamos tomar, né? Bico seco e tal. Até eu colocava uma música da... Da... Uma música que eu saí às 11, vou tomar três. Calma aí, voltando às três, tomando 11. Da Ana Carolina, é isso? Ana Carolina. Ah, não me lembro. Bom, enfim. Mas é... E a sexta-feira é isso, né? O nego já sai do trabalho, já acabou a semana. Ufa, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Enfim. Falando em Ufa, hoje é sexta-feira, tinha um radialista lá da sua... Da sua rádio 79, que começava o programa na segunda-feira, assim... Bom dia, pessoal! Segunda-feira brava, triste. Quando chegava na sexta-feira... Ufa! Boa tarde pra vocês! Sexta-feira, hein? Graças a Deus! Mais ou menos o que o Chico faz no Bom Dia. Carlos Calisto? É Carlos Calisto? Carlos Calisto. Carlos Calisto. Carlos Calisto. A diarista também trabalha com o Schuber. Muitos anos, né? Ah, ficamos... Ele tá na 79 ainda? Tá, tá lá. Tá lá. Bom amigo, né? Carlos Calisto. Bom, então, falando do Dia Mundial, da Felicidade Sem Motivo, enfim, o Schuber Persini vai aonde? Mas tem Felicidade Sem Motivo? Felicidade Sem Motivo? Ah, sexta-feira às vezes... É, tem motivo, né? Porque aí você não vai trabalhar no sábado e domingo, né? É o motivo. Pô, acho que o motivo já faz a felicidade, né? Não é isso? Bom... O Schuber vai aonde, sexta-feira? Ah, se tudo... Sabe, é onde você vai, sabe? Você sai. Você não sabe. O Schuber, passa aqui, aí você vai lá, toma uma cerveja lá no Empório, no Big, né? Depois, ah, vou parar pro Maneto, né? Depois eu vou pra América, depois eu vou não sei pra onde, depois... Enfim, eu fiz isso aí em Ancora, em algum lugar, em algum boteco aí. Agora não tem coisa pior que no inverno, né? Por quê? Principalmente boteco de esquina, cara. Entre um vento danado, você nunca fica melhor posicionado, né? Não é isso? Pô, tem muita pop, né? Pô, caramba. E o Ribeirão, que esse Ribeirãozão, assim, sempre tá legal, né? Qual que era... Vamos voltar um pouquinho do rádio, só pra... Seus bordões, quando você era narrador esportivo. Ah... No tempo do rádio... Era muito, assim, momentâneo. O negócio da rapadura lá, que ficou bem famoso com você. Era bordão, isso? Era bordão. Como é que era o negócio da rapadura? Aí quando começaram a discutir muito, tal, tá falando... Ah, isso aí não vai mudar o preço da rapadura no mercadão, vai? Não. Ou... O cara tenta explicar o injustificável, é isso? Justificar o injustificável. Ou... Começa... Ah, eu... Por exemplo, o time, como que é que fala? Chega, fala, oremos. Oremos, mas oremos... E ir embora, sabe? Surgir as coisas, assim... Uhum. Espontaneamente. Bom, Schuber, tudo que a gente conversou aqui vai estar no livro, ou vou precisar comprar o exemplar? Não, não. Nós vamos fazer aí um... Uma noite de lançamento aqui com cerveja, né, cara? Tem que ser no bar, né, o seu livro? Tem que ser no bar, lógico. Tem que ser no bar, vai ser no bar, então. No bar. Quando você for lançar o livro, você está convidado para retornar aqui na rádio da época. Vamos falar mais coisas, não só do livro, mas também na noite, né? Aliás, esse negócio de noite fica muito bom. Então, você que também é um frequentador do Américos, você começa a cultivar e você começa a entender como é rica a noite de Ribeirão em termos de música. Como tem bons músicos em Ribeirão Preto. Até mesmo na própria região, não só em banda de rock, mas no sertanejo, na MPB. O problema é que a prefeitura já tentou no passado proibir esse tipo de música, as casas não têm acústica, não sei lá o quê. Enfim, você viaja para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, para qualquer lugar do mundo, a cultura é bem valorizada, a música é valorizada. Aqui você não pode fazer barulho, aqui você não pode fazer... não é todos os dias que tem música nos bares, mas já tentaram proibir vários bares. E aí, só dá acesso para quem tem dinheiro de frequentar a Zona Sul. Porque, por exemplo, bares de calçada, Zona Norte, enfim, são proibidos de, por exemplo, executarem músicas. Até ruim, né? Proíbe o acesso à cultura, né? Eu acho, não sei, enfim. É uma... é... como diria Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes, né? Por quê? Porque o cara que faz a música, você tem que entender o outro lado do vizinho também, né? Uhum. Então, o bar do Chorinho, que... ali é um fantástico, só... Tradicional, Roda de Sábado. Tradicional, só grandes músicos de Ribeirão passam por ali. E... já teve problema. Hoje até acertaram, não sei se acertaram os horários. Então, acertaram, mas é tipo assim, eles podem ficar lá dentro agora, antigamente eles ficavam na calçada. Mas... O pessoal ficava... Mas pelo menos foi equacionado, né? Foi equacionado. Então, e não perder o local, né? Um local de cultura. Porque ali, sem dúvida alguma, grandes músicos, de Ribeirão Preto passam por ali. Bom, bacana, Schuber, o papo aqui nos estúdios da Rádio CBN com o radialista e escritor, agora escritor também, ou já foi escritor, vai voltar a escrever de novo, jornalista, assessor de imprensa, botequeiro, Schuber Persini, participou aqui conosco, falou um pouco sobre a sua carreira sobre a sua nova e velha paixão, que é a noite Ribeirão Preto. Nova e velha paixão, né? É nova velha, né? Mas é legal, Felipe, eu agradeço aí pela oportunidade. Foi bom também rever o grande amigo aí dos... Andrei... 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 Violante. Violante. Aliás, uma... Três pessoas que eu gostaria de agradecer pelo sucesso no Pique da 79. Quem? O Edton. O Edton. Que hoje tá na IPTV, né? O Andrei. O Andrei. O Edson Lopes. O Edson Lopes. Que veturou por muito tempo. Já foram três, tem mais? Então, quatro. E não poderia deixar também os operadores, que foi o Maguila, o Alexandre... Monstro, Maguila, hein? Monstro. E... Em todos os sentidos. E o grande Rodrigo Arantes. Então, são pessoas que ajudaram no formato, na elaboração, em tudo que foi feito naquele programa, que foi um grande sucesso do rádio durante sete anos. Beleza, Schuber. Beleza, cara. Muito obrigado. Valeu. Espero você mais vezes aqui. Até no Balcão do Américo. Até onde? Até no Balcão do Américo. Balcão do Barra. E a gente fica por aqui. Você não, você não, você não, ouvinte. Continue na programação da Rádio UNAERP. Um grande abraço do Felipe Melo e tchau. A Rádio UNAERP também está no site do Curso de Jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br.